Olha a família H&M na grande e bonita história da dupla e dos gargantas de ouro do Brasil, desses ícones da música sertaneja brasileira e também do mundo. Nem tudo são flores, viu? Nem tudo são flores. Vou falar aqui especialmente do Zé Rico. Olha, essa dupla, o milionário José Rico, eles juntaram uma fortuna que não é brincadeira, é muita grana. Foi muita bufunfa. Cerca de 70 milhões, 70 mil, eu falei 70 milhões de reais, o Zé Rico deixou. E essa grana toda, você sabe como é, né? Eu tô cansado já de falar aqui de famílias, de duplas, de artistas que falecem, que morrem, que partem. E a família entra numa briga acirrada, é feito cão e gato. Brigando por causa de dinheiro, por causa de bens materiais. A coisa fica séria. O amor já vira ódio, da noite pro dia. É uma coisa séria. E parece, meus amigos, não sei se você concorda comigo, você comenta aqui embaixo. Parece que acontece com todo mundo. Eu acho que é o seguinte, onde tá envolvido o dinheiro, na verdade, como diz a Bíblia, né? O amor é o dinheiro. O amor, né? Quando se ama o dinheiro, é a raiz de todos os males. E não é diferente. Ou não foi diferente aqui com o Zé Rico, tá? Uma herança de cerca de 70 milhões de reais, eu repito. É a causa de muita, mas muita polêmica. E uma briga judicial que se arrasta há muito tempo. Olha só, gente. São os filhos de um lado e a viúva do cantor José Rico do outro. José Rico que fazia dupla com o milionário. Toda essa fortuna, toda essa grana deixada por José Rico. Não é só dinheiro não, viu? Tem um castelo. Todo mundo conhece aquele castelo maravilhoso que o José Rico. Ele tinha o sonho de acabar a construção antes de morrer e partir. Mas não foi possível. Mas ele começou o castelo. O castelo também está na briga, viu? Esse castelo aí, vocês sabem que ele está lá no interior de São Paulo. E muitas pessoas conhecem, já visitaram tal, tal. Mas o castelo hoje, acredite se quiser, está abandonado. Eu já falei aqui no canal que esse castelo, ele poderia muito bem ser aí um museu, um lugar belíssimo. Onde fãs do Brasil e do mundo poderiam visitar e ver a obra dos Gargantas de Ouro de perto. Imagine só, esse castelo reformado. Terminada a construção, na verdade, né? Mas aí com roupas, adereços, com discos, LPs da dupla, com lembranças de todos os tipos. Imagine só, como seria bacana isso. Mas está abandonado. É um paraíso, assim dizendo, de portas fechadas. Perdido, meus amados, perdido, meus amigos, em meio a disputas judiciais. De um lado, uma viúva que perdeu o direito, ela simplesmente foi tirado dela. O direito de administrar os bens do ex-marido. Arrancaram das mãos da dona Berenice o direito da administração dos bens do ex-marido. Do outro, os filhos de relacionamentos diferentes. Olha, eu tenho vídeos aqui no canal. Dá uma olhadinha no canal. Você já se inscreveu no canal? Então se inscreve agora. Porque quando você se inscreve, você não perde os nossos vídeos. Você assina aqui, você se inscreve no canal e você aciona o sininho. Então você vai estar recebendo os nossos vídeos aí. Porque tem vídeo todo dia para você, tá certo? Então não deixe de se inscrever. E tem playlist aqui para você ver também. São mais de 600 vídeos aí para você se esbaldar. É coisa boa. É coisa muito boa. Fina para você. E o que acontece é o seguinte. Tem vídeo aqui falando dos filhos, dos outros filhos do Zé Rico. Que ele teve filhos em outros relacionamentos diferentes. E esses filhos esperam ainda em breve poder pisar no castelo. Quando você olha o castelo assim, de longe, você vai ver algumas imagens aqui que eu vou colocar no vídeo. Parece que estamos em um país da Europa. Coisa fina. Parece outro mundo. Nem parece que você está no Brasil. Nem parece que você está no interior de São Paulo. Mas, na verdade, essa paisagem é Limeira. É, ainda no interior de São Paulo. Bela Limeira. Em redor de muita natureza. Há uma família aí que disputa os bens de quem um dia, que foi o Zé Rico. Ele tentou, com todas as suas forças e energia, transformar esse pedaço de terra em um lugar imponente. Sabe que o Zé Rico, meus irmãos, meus amigos, apesar de ele não ser arquiteto, nem pedreiro, nem nada. Mas, olha o que ele fazia. Ele ia lá e sentava e rabiscava num pedaço de papel qualquer. Pegava uma caneta, um lápis. E aí ele fazia uns traços lá, uns rabiscos e falava, ó, faz desse jeito aqui. O homem era assim, viu? O homem era arrojado, era inteligente. E aí eles construíam. Ele não gostava, ele mandava demolir e fazer de novo. Mas ele ia fazer desse jeito. O castelo, ele tem mais de 100 quartos. Eu tenho um vídeo aqui do filho dele falando que são mais de 200. Eu acho que é muita coisa, mas ele falou. E tem piscina, tem um jardim extenso. E tem até um campo de futebol com luminária e tudo mais. Mas tá tudo abandonado. A gente sabe que o Zé Rico é amante do futebol. Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Sobre como o Zé Rico gostava do futebol. Que até criaram uma Copa, Zé Rico. Aí você vai ver tudo isso no canal. E tem tudo. O castelo é perfeito. É grande, imenso. Mas hoje está assustador. Está realmente abandonado. Esse castelo, ele começou a ser construído em meados de 1991 pelo cantor José. Durante 44 anos, ele fez dupla com o cantor Milionário. E juntos, eles fizeram um sucesso estrondoso. É muito sucesso. Eles são muito reconhecidos aí no Brasil todo e também no exterior. Tanto é que foram convidados pelo consulado chinês. Ela é embaixada da China para fazer show lá na China. Eles foram conhecidos, aplaudidos lá na China. Não é para qualquer um, não. Qual é a dupla sertaneja que é convidada para ir na China? Pois o Zé Rico e o Milionário foram para lá e tiveram uma temporada lá. Ele realmente, e não é para qualquer um, não. É de tirar o chapéu. Infelizmente, o nosso garganta de ouro... Eu falo que, às vezes, parece que eu não consigo entender que o Zé Rico morreu. Na minha cabeça, não sei na sua. Às vezes, eu penso que ele está vivo ainda. Mas o Zé Rico, pessoal, ele morreu no ano de 2015. Aos 68 anos de idade. E até hoje, essa grande herança aí, ela não foi repartida. Me parece, amados, meus amigos aqui da família H&M. Me parece que isso vai se arrastar por muito tempo, viu? Comenta aqui embaixo. O que você acha disso? Você acha que esse negócio de família está brigando por causa de dinheiro? O que você acha disso aí que está acontecendo? Você acha que eles devem brigar? O que você acha dessa situação toda aí, desse embrólio, dessa briga por causa de papel bordado, por causa de bufunfa, de dinheiro, né? Por causa de bens materiais. No final das contas, o que acontece é que a pessoa morre e não vai levar nada. O Zé Rico partiu, não pôde levar nenhum centavo, não pôde levar nada. Não deu, não leva nada. O que você acha aí? Me diz aqui. Conta aqui nos comentários aqui embaixo. A pessoa responsável pelo inventário do patrimônio, como eu falei anteriormente, era a esposa, a dona Berenice. Mas, 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 ultimamente, a justiça tirou completamente da mão dela, por ela não ter cuidado dos bens, e passou para a primogênita de Zé Rico, a dona Aparecida Cristina, né? Que é filha de um outro relacionamento do cantor. Quem também está na briga, olha a coisa, é muita gente brigando, viu? Quem também está na briga são os filhos, o Sam e a Sara. O Sam e a Sara, que são os irmãos gêmeos, né? O Sam e o Rico, que a gente sabe aí que está se aventurando na carreira musical, que herdou o tom do pai também, né? E que são filhos da Berenice. O Sam e a Sara, os gêmeos, eles são filhos aí da dona Berenice com José Rico. E tem também o Moisés. Moisés, que eu falei aqui, que a cara é escrito, pai. É o pai escrito, o Moisés. Se você olha para ele, você sabe que é filho do José Rico, que também herdou o dom da música. E o que é que o Moisés fez? Deixa eu contar aqui para vocês. Fica comigo, fica até o final, não me abandona não. Você tem que ouvir essa história aqui. O que o Moisés fez? Ele recorreu a um exame de DNA. Hoje em dia tudo é no DNA, né? Então, José Rico, ele recorreu ao DNA e ele conseguiu comprovar que também é filho do artista com outra companheira. A herança deixada por José Rico, ela está avaliada em 70 milhões. É muita grana. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É uma pergunta meio... Olha... 70 milhões é muita grana. Eu fico pensando aqui, o que eu faria com 70 milhões hoje? Se eu recebesse uma grana dessa? Se eu tivesse uma herança de 70 milhões? Eu nem sei para onde ia começar, viu? Olha, eu te pergunto aqui. O que você faria aí se você recebesse uma herança dessa aí? Se chegasse na tua conta 70 milhões? Fiz aí embaixo. Comenta aqui embaixo. Qual a primeira coisa que você faria? Você ia ajudar pessoas? Ou você já ia pensar em se mudar e desaparecer? Pra ninguém ir pra outro país? O que você ia fazer com essa grana aí? É muito dinheiro, né? Fala a verdade. Diz aí. Você vai investir? Comenta aqui embaixo. Mas o que acontece? Quanto mais o tempo passa, mais a fortuna, a bufunfa, o cascaio, O papel bordado e o castelo, né? Eles vão ficando mais longe, mais distantes de serem utilizados.